O que é a mulher mais feliz do mundo, a Naira? Aquele ali é o pai de vocês? E cadê a foto da mãe? Tem foto da mãe aqui em casa, não. Ei, o quê? Ela não vai entrar pra família ou é? Eu queria aprender, de mim, sim. Podia ser duas, três. Aí a gente dá uma rodada, assim. Quando abrir os olhos, tem qualquer lugar do mundo. Sempre é bom e bem. Tudiana, Naira! Acho que eu tô ficando louca. Para! Casa, carro, barco. Isso acaba. A noite dessa fica pra sempre.